Três Lagoas continuam ocupando a bandeira laranja e assim como a maioria dos municípios aqui do estado tem risco médio de contaminação do novo coronavírus. De acordo com o governo do estado, 15 cidades aqui de Mato Grosso do Sul tiveram uma piora, tiveram aí na verdade acabaram regredindo em relação aos casos de covid. Vamos acompanhar. Por mais 15 dias, Três Lagoas vai continuar na bandeira laranja conforme o programa Prosseguir de Saúde e Segurança da Economia, elaborado pelo governo do estado. A faixa laranja tem grau médio de risco de contaminação do vírus. Então, fica muito evidente que a epidemia está presente de maneira muito forte no Mato Grosso do Sul ainda. Pode parecer uma impressão de que há uma melhora em função do número de municípios que melhoraram, mas nós tivemos 15 municípios que pioraram. Dá para ver ali no sudoeste do Mato Grosso do Sul um ambiente de maior presença dessa situação aqui no estado. Já desde março, nesse processo, muito se aprendeu, mas as pessoas também cansam, secretário. As pessoas estão numa situação desconfortável, mas tem que ter persistência para manter o cuidado, manter o máximo possível de isolamento. Porque nós temos visto em lugares do mundo inteiro, no próprio Brasil, em muitos lugares, a onda retornar com nível de contágio muito alto. De acordo com a nova classificação divulgada pelo programa Prosseguir, 33 municípios mantiveram o grau de risco que já ocupavam há 15 dias, como é o caso de Três Lagoas. Outras 31 cidades melhoraram e 15 pioraram. Na atualização anterior, o município de Carapó estava no risco extremo e, nesta nova, nenhuma cidade do estado se enquadra nessa faixa. Não temos nenhum município em grau extremo de risco, bandeira cinza, identificado nessa 38ª semana epidemiológica. E aqui quero só reforçar o apoio que todos os municípios estão dando e tendo da Secretaria de Saúde para que a gente possa avançar no Mato Grosso do Sul com uma situação de menor dano à nossa população, à saúde das nossas pessoas e também à nossa economia. Vamos lembrar que o programa foi criado para manter o equilíbrio entre essas atividades, o que é permitido, o que não é, em função desse grau de risco de saúde. E a gente tem obtido êxito graças ao envolvimento de todos, os municípios, Secretaria de Saúde, toda a iniciativa privada que atua nos seus comércios, nas suas atividades empresariais. E, em função disso, talvez o Mato Grosso do Sul esteja numa posição de destaque no cenário nacional. Mas a gente tem que alertar e a gente tem que sempre pedir que as pessoas tomem cuidado. Os municípios que regrediram de bandeira foram Anastácio, Anaurilândia, Antônio João, Brasilândia, Dourados, Japorã, Ladário, Laguna Carapã, Maracajú, Miranda, Mundo Novo, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rochedo e Sete Quedas. Então, nós temos ainda que tomar muito cuidado com as nossas atitudes e um olhar atento. Não só a saúde, não só a toda essa estruturação que foi feita, mas ao comportamento individual em relação aos cuidados já amplamente divulgados por todos.